Alô, DJ Dieguinho! O Dieguinho tal É o Big Show, DJ! Me abrace forte, não diga que é o fim De joelhos peço, fique Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você DJ Dieguinho, aumenta a temperatura aí Meu coração insensato De joelhos te peço, chamo por seu nome Não vá, não vá, jamais se vai DJ Dieguinho tal Eu quero mais, um pouco mais Depois do amor Quero carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção ao... É assim DJ Dieguinho DJ Dieguinho Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Porque o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço, amor Com o vádio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está? O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem e fazer feliz Pra sempre, amor O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor Lá vai fogo O Dieguinho Falou DJ Dieguinho Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto forte É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração É exaltado no meu coração É exaltado no meu coração O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tem um DJ Dieguinho DJ Dieguinho DJ Dieguinho Aumenta a temperatura aí Não sei porque você disse adeus Parece que esqueceu tudo entre nós Suas fotos da parede Foi só o que restou Lembrança de um sonho de amor Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixa mal Teu nome eu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar Teu nome eu apaguei Tirei do celular Não tenho mais motivos Pra chorar Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Vou com super pop te amar Ao som me declarar Com DJs, LX, Juninho No super pop voo É o águia de fogo Amor Caio a madrugada Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem teus carinhos Não consigo viver Entre baixa distância Lá no DJs, LX, Juninho E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso minho de amor A nossa chama não pode apagar E nem os lindos momentos Que rolaram entre nós dois Trabalho, teléfono Misionera e teu avião Você, meu bem Querer Que nem o tempo E a distância Pode separar nós dois Sempre te amei Te amarei Meu amor Te amo Te amo Te amo Tu sabes Sem saber Alô DJ Diaguinho DJ Diaguinho Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Uma saudade Aperta o peito Sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Só quero te amar Na verdade Tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor Porque tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto E você longe de mim Ai, 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 ai Não aguento mais Eu tô Que você deixou Tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais Eu tô Que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você O Dieguinho Tá bom DJ Dieguinho Aumenta a temperatura Não sei porque maltrata tanto o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá Entenda, eu te amo e não vou te deixar Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão Foi uma loucura, uma empolgação Agora escute, meu amor, o que vou te dizer Dessa canção que fiz para você Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão Vou conquistar seu coração, curtindo com você o melhor som Vou te amar, eu não consigo mais viver assim Com o DJ Gil e o DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim Vou te amar e vem curtir o som, uma nova dimensão Com o DJ Gil e o DJ Luiz, um show de emoção Vou ter você pra mim, vem curtir esse som Vou te amar e vem curtir o som, uma nova dimensão Me diga por que não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono? Eu quero estar contigo, eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava Mas agora você se foi e não gostou em nosso amor Olha, vou te provar, escute essas palavras Toda noite ele chora, esperando a sua volta Só tem o meu coração E você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim Faça canção que ela vou, que não vou lembrar E nós dois Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Outro amor vou encontrar Outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Toca uma nossa canção No Sigmason vou lembrar de você Sei Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Toca uma nossa canção No Sigmason vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Gente, a gente que ele Aumenta a temperatura aí Outro amor vou encontrar Vou me tragar seu coração DJ André, DJ Andrei Se vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite Te encontrei E hoje estou apaixonada por você Quando eu achei que em minha vida Não encontraria mais Em quem pensar quando as canções Fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro frases Fico um fidenciar Primeiro te digo que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar Que um dia eu viva só pra ti Terceiro meu sentimento é só teu Mas meu corpo será de outro alguém E quarto eu sou escrava desse amor Que se confunde com paixão Com o Super Pop Se você não me quiser Vou metralhar seu coração Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com o Super Pop DJ André e São Juninho Todas as luzes do águia de fogo Pra declarar toda essa emoção Eu grito ao som Do Super Pop Não desisto nunca mais desse amor Essa noite vou voltar a sonhar Pra esquecer que não és meu Se a minha vida não pertence a ti Meu coração é só teu Lá vai fogo! DJ André e São Juninho Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo meu amor Que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim Eu largo tudo pra te ter a toda hora Volte pra mim Você é tudo por favor Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Escrete a minha voz Eu posso que eu te digo Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Sei que o paz Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando Por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Se eu sou sem destino Sozinho Sozinho já não sei pra onde ir E ao menos um pouco Que eu vou correndo Encontrar você Essa distância só me faz sofrer Por que me abandonou Por que me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Sofrendo e chorando por ti Pode ter um fim Pode ter um fim Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Olhe nos meus olhos E veja que você está ruim Como o ar que me envolve Como o ar que me envolve Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar O que você quer, eu quero muito mais Vamos estar ouvindo, a voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás, me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor, volte para me amar Eu estou aqui, pensando em ti Olhos profundos, melhor momento Eu só fiz essa canção, pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora no meu pensamento Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria Lá vai fogo! DJ Jiguinho, aumenta a temperatura aí DJ Jiguinho, aumenta a temperatura aí DJ Jiguinho, aumenta a temperatura aí Eu sei Não acabou Eu sei, fui sem querer Magoei você Você chorou, fui eu Por não escutar o meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém ficou assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você DJ Diego, aumenta a temperatura aí Falou DJ Diego Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanan Novo fã clube super pop Aonde o H de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanan Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanan Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanan Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanan Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Galera do pote Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa, me perdoa, me perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa, me perdoa Alô, DJ Diaguinho DJ Diaguinho DJ Diaguinho Vida Vida Essa eu fiz para você Com esse jeito de menina Você é mais bonita Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Amor, amor Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor, amor Sem você a minha vida é um oceano Eu não vim aqui Pra voltar Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você Vem sentir Uma emoção Sem comparação Ouvindo esse melódio Que toca no coração Como toca no coração Se você duvidar Pegue uma carona E vem Pra Belém do Pará Ao som das aparelhagens Muito amor Não vai faltar Meu amor Que vai tocar Tem que abalar Eu sei Quem toca é o meu DJ Nesse batidão legal Que vai chegar Quero tanto te beijar Quero tanto te amar Abre o coração E deixa o som penetrar Lá no céu Uma estrela Meu amor Eu prometo Que um dia Eu vou te dar Um presente Uma noite perfeita Você vai sonhar Lá no céu Uma estrela Meu amor Eu prometo Nesse dia Eu vou te dar De presente Uma noite perfeita Você vai sonhar Vamos 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 Música B.J. D.E. E.E. E.E. D.E. 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 Por que você se foi assim? Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por que Por que Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Com meu coração tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por que Por que Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar